Da mesma forma que em anos anteriores, as alíquotas do IPVA não foram alteradas. Os percentuais são aplicados sobre o valor venal de cada veículo, estimado pela FIP. Veículos movidos a gasolina e bicombustíveis recolhem 4%. Veículos que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, têm alíquota de apenas 3%. Picapes de cabine dupla pagam 4%. Já os utilitários de cabine simples, ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2%. Caminhões pagam 1,5%. E o seu Rui já se prepara para pagar mais uma vez o IPVA. Estava tentando não pagar, mas infelizmente meu carro ainda paga esse ano. Mas tem proprietário de veículo que não paga o imposto. Um dos casos é quem tem veículo com mais de 20 anos de uso no estado de São Paulo. O seu Amadeu Prini não precisa mais pagar o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, porque possui um carro fabricado em 1999. Estou meio livre, graças a Deus estou livre do IPVA. O negócio está meio brabo, né? Te ganha pouco, né? Os taxistas também não precisam pagar o IPVA. Fica livre do IPVA. Não tem esse cargo a pagar. Os contribuintes podem pagar o tributo em cota única com desconto de 3% ou parcela em 3 vezes, de acordo com o final da placa. O primeiro pagamento deve ser realizado em 9 de janeiro e as outras duas parcelas nos meses de fevereiro e março. Para este administrador de empresas é muito vantajoso a pessoa pagar o IPVA à vista. Isto que o desconto do IPVA hoje para você pagar à vista, ele é até pequeno, é 3%. Porém, se você deixar o seu dinheiro aí na poupança ou um determinado investimento, por exemplo, na poupança, a poupança está rendendo 0,4% ao mês, né? Então, perto de 3%, a diferença é muito grande, né? Compensa aí. Vamos dar um exemplo aí prático para as pessoas entenderem um pouquinho mais. A pessoa que vai pagar e tem dois veículos, por exemplo, vai pagar aí 3 mil reais de IPVA no ano, se ela pagar a vista, ela vai ter um desconto de 90 reais, né? Se ela deixar esse dinheiro aplicado na poupança, a renda dela vai ser próxima, os juros que ela vai receber vai ser próxima a 1 real por mês, né? Então, compensa demais ela pagar esse preço à vista, porque o desconto, apesar de ser pequeno, ele está muito melhor do que o seu dinheiro está rendendo na poupança. O montante arrecadado pelo governo no ano passado está próximo da estimativa de 14,9 bilhões de reais, projetados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, recurso que vai para o setor da educação e governo municipal e estadual. Esse recurso que é arrecadado com o pagamento do IPVA, ele é destinado aí, 20% desse recurso é destinado ao Fundeb, né? Para a educação básica. O que sobra, ele é dividido, 50% fica no município, né? E os outros 50% fica para o estado. Por isso que é legal a gente sempre que puder aí registrar o veículo do município onde a gente mora, para o recurso ficar na cidade, para a prefeitura poder usar esse recurso da melhor maneira possível aí, de volta para os munícipes aí.